Nós sabemos como o Kaido gosta de bebidas alcoólicas, então claro que ele não recusaria esse convite. Imaginem só se essa festinha acontecesse e com certeza a conta sairia a cara. Mas uma dúvida é certa. Quem aguenta beber mais? O Zoro? O Kaido? Ou a Nami? Comenta aí. Se você realmente gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like pra mim saber e trazer mais conteúdo fora de contexto. Eu agradeço desde já. Fui.